E aí rapaziada, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês A segunda parte do vídeo de 5 dicas pra começar daquele jeito em Pokémon GO Rapaziada, vocês viram as primeiras 5 dicas E agora vocês vão conhecer as outras 5 dicas pra ficar ligeiro e começar a mil no Pokémon GO Rapaziada, tô com a minha colinha ali e vou dar uma olhadinha as vezes ali pra vocês poderem conhecer as dicas Primeira dica, e essa é muito top Transfira sempre os Pokémons duplicados para o professor Isso é muito importante, como eu disse nas primeiras 5 dicas Você vai gerar Candy com isso E com isso você acumula Candy e pode melhorar o CP do seu Pokémon Ou melhorar ele, na verdade evoluir ele rapaziada Deixar ele um pouco mais forte, deixar ele num nível mais top Evoluir os Pokémons rapaziada Então pra evoluir Pokémon e pra crescer a força, aumentar o CP dele É necessário os Candy's E os Candy's você consegue transferindo os Pokémons duplicados para o professor rapaziada Vamos lá, segunda dica para vocês se darem bem São os Pokestops Os Pokestops são aqueles lugares em azul nos mapas rapaziada Eles são muito importantes Normalmente são monumentos, fotos, grafites, desenhos, paradas E neles você ganha itens muito importantes rapaziada Como Pokéballs, incensos Vocês ganham itens para poder chamar, atrair Pokémon Curar o seu Pokémon E isso já é uma outra ideia Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais a respeito também Então esses itens você ganha lá também Você não apenas somente compra Você pode ganhar nas Pokestops E por isso as Pokestops sempre são muito buscadas Serão muito buscadas Estão sendo lá fora buscadas no Pokémon GO rapaziada A terceira dica são os ovos no Pokémon GO Os ovos são muito importantes E vocês ganham bastante eles ali Quando vocês procuram também nas Pokestops rapaziada Os ovos eles são para o seguinte Você vai ter a incubadora no game No Pokémon GO E aí você vai sempre colocar Nunca deixa a incubadora vazia Coloca sempre um ovo lá E aí o que acontece Você vai ter aí no jogo Conforme você vai andando Percorrendo quilômetros no jogo Você vai rachando Você vai chocando esse ovo E aí completando os 5 quilômetros Por exemplo de um ovo lá Você vai chocar esse ovo E vai nascer um Pokémon Isso é importante para você ter Pokémon De diversos tipos E aumentar a possibilidade De conseguir aí Maiores quantidades de Pokémon Então nunca deixe uma incubadora vazia Sempre coloque um ovo lá dentro rapaziada A quarta dica é o seguinte rapaziada Você pode mudar o nome dos seus Pokémon Algumas pessoas não sabem mais Ao lado do nome do Pokémon Normalmente ali por exemplo Pikachu, Charmander Você vai ter um lápis Clicando no lápis Você pode escolher o nome Que você quiser no seu Pokémon Dilma Renan Calheiros Mago de Gelo Pode colocar o que você quiser irmão Mas é muito top Você jogar com os nomes reais Eu não vou mudar nenhum nome Porque eu quero aí Sou saudosista Sempre assisti Pokémon E curtia muito E não vou mudar o nome de nenhum Né rapaziada A quinta e última dica é o seguinte Você pode jogar Na hora que você for capturar um Pokémon Você pode ativar a realidade aumentada O AR que aparece na tela ali Pra você poder capturar o Pokémon Olhando pra cidade Olhando pra rua É aquilo que todo mundo tá postando no Twitter No Face E etc Aquilo ali é o seguinte Você vai ativar Mas não necessariamente Você está em frente ao Pokémon Na hora que você ativou Você vai olhar Ele não vai estar lá Pode ser que não Mas você vai ter que fazer o seguinte Você tem que girar em 360 graus Porque ele pode não estar na sua frente Na hora que você ativar a realidade aumentada Você tem que olhar em 360 graus Porque ele pode estar em qualquer lugar Do seu entorno Então E isso no mapa é muito legal Porque aparece setinhas Indicando Na hora que você ligar E não tiver nada Vai mostrar setinhas Dizendo onde o Pokémon está Ao seu lado Se do lado direito Se do lado esquerdo Isso daí você pode se guiar Dessa forma Rapaziada Essas foram as 5 dicas Parte 2 Aí pra você começar Daquele jeito Rapaziada E teremos alguns vídeos bacanas Aí teremos um vídeo Como treinar E aumentar a força Do seu Pokémon E teremos também O que fazem Os itens No seu Pokémon GO Então Fiquem ligados Logo mais Vocês terão esses vídeos também Rapaziada Uma nova série se aproxima E vamos lá Vamos com tudo Vamos esperando aí Pokémon GO E pra na hora que chegar Começar A mil moleque Tô muito empolgado Espero que vocês também estejam Rapaziada Então Compartilha esse vídeo No Whatsapp Compartilha esse vídeo No seu grupo de Facebook A respeito de Pokémon É muito importante Nesse começo aí Se a gente divulgar Nas páginas Vai ajudar demais A comunidade brasileira Pra começar A mil E pegar E chegar junto Poder alcançar Os níveis mais altos Beleza Então é isso aí rapaziada Espero que tenham curtido esse vídeo Deixa aquele like Pra fortalecer É nóis Não se esqueça De se inscrever no canal Pra não perder mais nenhum vídeo De Clash of Clans Clash Royale Pokémon GO Boom Beat Rapaziada Tudo isso daí Então é isso aí Não esqueçam de dar aquele like É nóis Fui É etcetera Ébia